Eu quero chamar a Luiz de Carregalho, porque o músico do Estaca Zero contraiu meningite, infecção, dentro do hospital. Bota a Luiz no ar aí. Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Exatamente. A informação que nós temos é de que o músico, o baterista da banda Estaca Zero, Paulo César Perrone, contraiu meningite bacteriana e infecção hospitalar. Essa informação foi divulgada pela assessoria do Hospital das Clínicas, onde ele está desde o dia 31 de agosto. De acordo com a assessoria, Varela, ele teria contraído essas doenças no outro hospital onde estava, no caso, no Hospital Geral do Estado, Varela. A família, a gente não conseguiu ainda entrar em contato, a nossa produção está tentando falar com os parentes, mas a gente ainda não tem essa versão da família, se realmente essa informação é confirmada ou não. Mas essa informação foi passada pela assessoria do Hospital das Clínicas. Varela, só para lembrar, o Paulo César Perrone, ele foi baleado no último dia, no dia, perdão, 19 de julho, em uma saidinha bancária no Caminho das Árvores. Uma história aí que foi muito polêmica e todos comentaram, toda a imprensa comentou. Houve também uma outra polêmica em relação ao atendimento dele. A família tentou na justiça incluir o músico no plano de saúde do avô, através de liminares e também de advogados, coisa que também a família não conseguiu. Ele segue internado no Hospital Geral das Clínicas, ou melhor, no Hospital das Clínicas, e agora com essa notícia aí, dessas duas doenças. A gente vai tentar falar com a família, Varela, e até o momento que a gente conseguir, a gente entra em contato novamente com vocês para passar essa informação. Varela?